A principal proposta que aprovamos nesse primeiro semestre, com esse corte das diferenças, com essa visão de ampliar os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras e combater todo tipo de discriminação, foi o projeto que penaliza de forma dura todo crime de racismo e de preconceito pela internet. O camarada não pode se sentar atrás do computador e, via as redes sociais, cometer crimes que beguem o nazismo, que vai na linha de achar que alguém, pela cor da pele, é melhor ou pior do que o outro, querer condenar a orientação sexual de alguém ou a orientação religiosa de alguém. Então, esses crimes, para mim, foi fundamental, até porque aconteceu com algumas atrizes e apresentadoras de renome até internacional e repercutiu aqui no Congresso. E nós, da Comissão de Direitos Humanos, de imediato tomamos as providências, aprovando esse projeto que nós trabalhamos muito para que isso acontecesse. Pelo outro lado, para nós foi importante não permitir, como queriam, já tinham até requerimento de urgência, aprovar a terceirização na atividade de fim. Bloqueamos esse ano. Também foi via um trabalho que articulado com audiências na comissão que barramos aquela história de que lerem que prevaleçam o negociado sobre o legislado, que com isso irrasgar a CLT. Todos os direitos dos trabalhadores poderiam desaparecer. Então, esse campo de atuação, no combate aos preconceitos, na linha dos direitos humanos, na defesa do serviço público, na defesa dos aposentados e pensionistas, foi uma atuação marcante dessa comissão. E também, claro, atuamos muito aqui com diversas audiências e debates, inclusive ampliando a própria legislação em relação à violência contra as mulheres. No segundo semestre, todos nós sabemos que é um ano eleitoral também. Tem toda a questão do impeachment que deve se arrastar entre agosto até início de setembro. Por isso que eu entendo que o trabalho aqui dentro das comissões, no Congresso, vai diminuir, não será do mesmo volume. Mas nós queremos ainda concluir o roteiro que estamos fazendo em nome da Frente Parlamentar em defesa da Previdência Pública, roteiro em nome da Frente Parlamentar em defesa dos trabalhadores do campo e da cidade e da área pública e privada. O roteiro que estamos fazendo nesse debate, porque eu sou relator também do projeto de trabalho escravo e da própria terceirização, isso vai fazer com que a gente, na viagem por alguns estados, e vamos continuar debatendo as questões de interesse dos trabalhadores e não permitindo que aquele projeto chamado Ponte para o Futuro do governo provisório seja aprovado aqui dentro. Isso significa retirar direitos dos homens, das mulheres, dos assalariados, dos aposentados, dos pensionistas e ferem de morte, infelizmente, a nossa Previdência. Vamos atuar muito nesse campo para não perder direitos e avançar em propostas ao contrário do que propõe a FIES, por exemplo, que no último declaração que eu vi estão propondo 80 horas semanais. Nós queremos passar de 44 para 40 horas semanais.